Música Pois é senhoras e senhores, finalmente chegou o tão aguardado dia Onde eu vou jogar aqui junto com vocês um dos mods mais pedidos aí de todos os tempos aqui Em Friday Night Funkin' que no caso é o mod do Shag Butch Bad, ou seja, a salsicha mais ruim, tá ligado? Sem brincadeira galera, literalmente não tem um vídeo que eu não posto nesse canal Que eu não vejo pelo menos, sei lá, 6, 7 comentários aí pedindo por esse mod e já faz muito tempo, tá ligado? Mas finalmente chegou o momento que a gente vai ver esse mod aqui Até porque caso vocês não saibam, esses mods aí, Butch Bad, são feitos aí pra serem toscos de propósito, tá ligado? Basicamente são músicas narradas pelas próprias pessoas aí de uma forma extremamente tosca Com gráficos mais simples e todos estourados na calçada E vai ser o caso desse mod de hoje, tá bom? Então vamos dar uma conferida, inclusive eu vou estar jogando isso aqui antes de ter zerado o mod do salsicha Porque sim, eu sei que tem coisas que eu não fiz lá Mas enfim, senhoras e senhores, preparem as suas pipocas E cuidado pra vocês não tomarem água enquanto vejam esse vídeo aqui Porque o bagulho vai ser engraçado e provavelmente você vai cuspir no PC Pelo que me falam, tá? Me falam que esse mod é engraçado Eu não sei, eu vou ver isso agora Até porque se é feito por brasileiros isso aqui É porque o bagulho é bom Então desde já, meus parabéns pra toda a galera que fez isso aqui Porque enfim, é brasileiro, eu vou apoiar, foda-se Mas enfim, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo aqui Pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal Se vocês ainda não deixaram, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa Porque o salsicha Rogers tá prestes aqui a acabar com a nossa raça de novo Então, bora lá Pronto Tá lá Meu cristalado, velho Pô, que já começou todo estourado e abafado o áudio Já começou do jeito que eu gosto Faz muito tempo que eu não jogo um mod desses aqui Então, acho que isso aqui vai ser bem interessante, tá? Então, Friday Night Funk em Butch Bag Verso Seg No caso, seria Shag, que é salsicha Mas tá escrito Seg porque tosco intencionalmente, tá ligado? Agora que eu percebi que o namorado e a namorada Tão fazendo a Spook Dance lá do Skid do Pump E o salsicha tá, ó, virando o pião no baú aqui, vai Literalmente o bagulho tá... Vou ter que tomar cuidado pra não quebrar isso aqui Porque isso aqui acho que é resina, tá ligado? Enfim, vamos começar então Press Enter Nossa, até o som é mega abafado, velho Meu Deus do céu Tá, ok Temos aqui quatro opções Seria História Com E maiúsculo, obviamente, né? Tá certíssimo Jogo Fe... O que que é jogo? É o Freeplay, né? É o... Só pode ser o Freeplay, né? Jogo Fast Vai se fuder, velho Vai tomar no olho do cu, velho Nossa Senhora Eu não quero ouvir música agora, tá ligado? Não quero ouvir spoiler, velho Tá, crédito E temos o... Por que que o Options tá diferente aqui embaixo? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Mas... Vamos dar uma olhada no Options Nossa, que agora é o Real Fiquei curioso aqui DFJK In... Input de frouxo Dá pra macetar Maceto Teclado, velho Vou deixar o input de frouxo Upscroll Análise... Análise não? O que que é essa análise aqui? Anti-Exp... Só funciona se você for frouxo Vai se fuder, mano Anti-Expurgation Teclado não Eu vou deixar... É, eu vou deixar não, tá ligado? Mas aqui no caso Eu quero no... Sério que eu só tenho essas opções, mano? Eu não gosto de jogar no DFJK, tá ligado? ZX2... Z... Z... ZX2... ZX2... ZX3? Ah, cada um numa ponta Isso aqui é um comando interessante Mas eu vou no WSD, tá ligado? Eu prefiro pessoalmente aqui, então Peraí, vamos ver se salvou o progresso aqui Porque o... É, salvou o progresso, tá bom Então... Bom, vamos então direto aqui no modo história História, tá ligado? Vamos lá nas semanas em questão, tá? Nem tentando Menos que 0.001% Tá, o nome das músicas são as mesmas aqui Wii U Wii 2 E L Final Tá ligado? Então... Ah, é P para tirar... P para tirar copyright, ok Cover caótico atiduado É claro que eu tenho que tirar o copyright Porque eu não quero tomar no cu O que é isso aqui? Cano Easy Cano Ah, é o modo cano O modo cano Vai se fuder Eu achei que era um personagem do Mortal Kombat, velho Eu vou no modo cano Foda-se Vamos lá, então Vamos ver como vai ser a semana do... Do Cheg Do Seg Isso aqui vai ser interessante, velho Where are you? Pichado na parede Vamos lá Cara, eu perdi meu cachorro Meu nome é Scooby-Doo Meu... Você virou ele? Não Cante Cantar? Sim, seu bosta Tá bom, moleque Mas eu não sei cantar 3, 2, 1 Ó, tem até a vozinha, velho Dubladão, mano Dubladão Que orgulho Ah, vai se fuder, mano É bom demais isso Olha aí Eu gostei que ele dá uma dançadinha muito, muito sutil Ó Agora eu vejo que tem um Sans na janela, mano Que porra Namorada, ela tá tendo uma crise ali atrás, gente Segura ela que ela vai desencarnar do corpo Trigo, trigo, trigo Trigo, trigo Pior que é assim mesmo que ele canta, velho Tá igualzinho Essa música é muito boa Ele tossindo bem na música Vai se fuder Ai, caralho Ai, velho Olha aqui O que é aquele bicho ali do lado direito? Eu não sei o que é Os caras devem ter gravado isso pelo Discord mesmo O que é aquele bicho ali do lado direito? Vai se fuder Cara, esse bagulho é tão sutil Mas vai tão na hora Vai se fuder Se que não sabe cantar, né? É, realmente não sabe cantar, né? O namorado tortura Zoinks Foi mal, criança De boa Continua Já é não Ai, caralho Ai, caralho Desculpa, eu achei muito engraçado E se eu morrer? Qual será que é o Tord Game Over? Deixa eu ver Nossa, ele desaparece, velho Caralho, mano Que bagulho maravilhoso Olha, é tão surreal Tá vendo um monte de, tipo, dublado do bagulho Tá ligado? Ai, ah, não Ai, caralho Tomara que não tenha seis setas, irmão Dez, quinhenta setas aqui Ah, é muito bom Por que ele virou uns farela, mano? Eu não entendo isso, mano Acho Cara, mano Na moral, eu tenho que fazer isso algum dia, velho Eu vou fazer um mod Bunch Bad algum dia Confia, velho Tô indo, babro Bem, essa é a primeira vez que eu vou fazer isso Ela é muito boa Olha, a gorfada Essa é a gorfada Mas se eu for pensar, a gorfada foi muito boa Mano, o maluco tem que ter... Na moral, brincadeiras à parte O dublador tem que decorar todas as músicas assim pra cantar relativamente igual é fã, dos caras é fã tá achando o bico no fundo, mano, fumando cigareta, velho nossa, o maluco enfiou o microfone na boca tô tentando enxergar o que que tem aqui lá em cima da janela, mas eu não consigo ver, gente ah, desculpa, o gemidão não tá aqui ainda, velho não dá, velho, não dá, mano é muito bom cê pica mesmo, quer acelerar? sim, porque tá muito easy engole isso aqui então, gay mas é tu que deixa que que foi? barulho de micro-ondas manso acho bom barulho de micro-ondas manso tá, vamo lá ASD, velho, vai ter que ser tudo aqui vou ter que macetar de novo agora eu não posso macetar, velho ó, até tem um monte de shambler em animação na mão rapaz, cara, é baba, hein cara, é super saiyajin 10, velho ó, inclusive, mano, eu tô adorando vocês viram aquele... essa voz não dá, velho cês viram aquele jogo de... aquele novo jogo de luta lá da Warner, com os personagens e tudo mais cês viram que o Salsicha tá canonizado como um instinto lá, mano é maravilhoso isso, velho é, vai ser tipo um Smash Bros. da Warner com vários personagens da Cartoon e tudo mais da Warner e o Salsicha tá lá e ele é tipo um instinto, mano mano, é maravilhoso, velho eles estarem canonizando isso é muito, é muito bom eu acho engraçado pra caralho é um bagulho que não se vê todo dia ai, ele só do Silvio, velho também todas as notas que eu quero pelo menos tá easy agora, tá porque aqui eu posso utilizar esses cheats aqui da macetada de seta vai lá, escadinho vamo lá ó nossa senhora, muita nota nossa, meu Deus cara isso é muito bom, velho quando você achou que a música não podia ficar melhor eu quero ver como vai ser o Scooby-Doo aqui nesse mod quando ele aparecer, tá ligado como vai ser o Scooby-Doo nesse mod ih, teve o gemidão no final, hein teve o gemidão, gostei parabéns, tá de parabéns para fucking bens, mano ok, primeira semana já foi foi fácil ok, tá com o cover caótico esse cover aqui é pra substituir a primeira música, tá porque ela pega copyright se você for a original tô tentando um pouco fui cagado, Scooby não apareceu negativo caraiba, ele deve estar com o rabo entre as pernas hilário não importa, canta de novo de novo? então vamo cantar uma que meu dog gosta se for boa, tá valendo tá me tirando? bora ah vai se fudendo, hein fudendo é os instrumentos não importa, fudendo e depois não importa, canta de novo olha o que parece? menina e depois faz amém a no no se Os instrumentos sendo cantados. Sim! Posso ser aquele tom, velho? Ele falou alguma coisa? Eu entendi ele falou alguma coisa ali. Mano, poderia tá falando que isso tá doendo meus ouvintes, mas não tá não, velho. Tá sendo uma bênção pros meus ouvintes essa porra, velho. Mano, parece um monte de gente bêbada num churrasco, tá ligado essa porra? Nem os caras tão em cara essa porra. Aí, mano. Beleza, vamos lá. Próximo. O cachorro é o melhor amigo do homem. Do nada. Do nada. Por isso a gente é imortal. Mas meros mortais precisam do descanso eterno, tipo a minha gangue frouxa. Mas o OIGS e o Scoop também queriam ser imortal junto comigo. Meu único amigo. Quem? O quê? Liga. Te perguntou, cara, cara. Ô, seu merdia, vamos fazer barulhinho, cara. Agora fodeu. Eu preferia se fosse o K. Liga. Ai, meu Deus, peraí. Agora o bagulho vai ficar louco. Ahn, ahn. Nossa senhora, não dá, velho. Meu cérebro não processa, velho. Nossa, vai tudo, vai tudo. Caralho. Nossa, foi muito alto. Caralho, mano. Nossa, olha isso. Tomara que essas pessoas estivessem sozinhas em casa, não fizemos. As passas, eu não tenho que as passas. As passas, eu não tenho que as passas. Caralho, meu cérebro. Caralho, meu cérebro. É muito efêntivo. Eu vou te ver Ai Ai cara Eu vou te ver Eu vou te ver HAHAHAHAHAHA o cara deu uma respiração tão forte pro que eu tenho Respira É, eu tô vendo. Respira mesmo, mano. Tá f... Ai, caralho. Ok. Barulho de micro-onda, pistola. Bebop é barulho de micro-ondas, mano? Barulho de metralhadora. Barulho de bule e de ch... Quê? Ele tá xingando você e teu cachorro em bebops. Pô, mulher, tu é mó sem graça. Vai ver tu que é fraco. Quê? Trango, trango, trango. Tem gosto de... Ai, cara, tu tá... Oh, shit. Nossa, sua. Ai, caralho. Ó, os caras devem ter se divertido pra porra fazendo isso aqui, mano. Eu admiro isso. Deve ter sido muito bom gravar isso aqui, viu? Caralho. Mano, eu quero ver a última música agora, mano. Mano, eu quero ver a última música agora. Maluto do céu. Ai, cara, não tá mentindo nada, não dá, velho. Olha essa porra, velho. Caralho, pera, olha que eu tô indo Ai, 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 eu tô doendo Ai, eu não consigo, não dá Não dá, velho Tá doendo Não, 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 isso é mais rápido. Ahahahah! Que caralho! Ahahahah! Ahahahah! Ah, velho! Ah, velho! Que bom! Ai, caralho! Tô passando mal! Não! Desculpe, tudo estoura! Sério que a trilha sonora também vai ser cantada? Ok, beleza. Desculpe, dormindo! Não sei se enfiou! Ah, sim, já comi feijada e caguei nessa mansão. Acho que não! Que que tá com umas meia? Manel, eu vi um monstro em algum lugar a mão. Não! Ahahahah! Aí, mano, eu não tô com esse efeito... Sido com tudo Fique ouve Conversando sem o prêmio Fica ouve Por que a mongos ?! Nossa ela ficou estourada Aintra Aintra Ai, eu perdi tudo, para, para, para. Mulher, que porra, tu fez mão gratuiticidade assim? Eu quero ver esse que cantar real. Os braços subiam. O que é que tem um twister na cara? Vixe! Ah, tava escrito T-ZIT ali em cima. Vixe, mano. Acaba logo. Ó o sininho. Ó o sininho. Ferrou-se igual de Eater, senhoras e senhores. Partiu. Bora. Ele fica cortado no meio, mano. Vamos lá, senhoras e senhores. God Eater. Agora o bicho pega. Agora o filho chora, a mãe não vê, mano. Ah, tem um twister no chão, não é? Na parede. Tem um pica-bolha atrás. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Uma luta berrando. Tem um Among Us voando, mano. Tem uma carinha ali atrás. Nossa, mano. Sass. Essa aí, o maluco foi da voz. Com certeza foi da voz. Ahahahah. Meu Deus, velho. Ele tá todo bombado. Ele parece o braço do Woody no final da Toy Story 2, irmão. Que sucesso. Meu Deus. Mano, ele berra muito com muita vontade, irmão. Se ele não perdeu a voz, eu perco isso aí, velho. Eu... O efeito da voz. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Que bagulho bom, mano. Isso, isso é muito bom. Agora que eu empreitei umas poké-bola também. Ai, me quebra, velho. Ah! Eu não vi as setas do meu... Faz food base. Caralho. Caralho, irmão. Ai, meu Deus. Isso, meu ser bem noivo. Chupa! Chupa! Mano, esse aqui É o melhor mod do Salsicha de todos que eu joguei Disparado é o melhor, velho De todos, disparado, velho Caramba, mano, é esse, hein Mas quem chupou foi tu Haha, trolei até você Cagagaro, memes Ele tem uma dinamite no cu, por quê, velho? É pegadinha, cara Ai, gaga, gaga, gaga Você tinha que ver sua cara Mano Mano, eu nem preciso instalar do Thanos Pra trazer Geraldo de volta Por isso eu podia matar cachorro Pegadinha, mil memes, porém Vou admitir Scooby tava te procurando, meu filho Eu vim falar de um jovem horrível e muito chato Oxe, qual foi, gay? E tu era mesmo Pelo menos nesse universo Junto que esse universo Seja onde vocês são horríveis Então que bom que eu tô de boa O quê? 0.002 Tava nem tentando Ah Ok, minha mãe tá me chamando Tem mais gente fortuna e outros universos Pra fazer um butt bad Eu só quero ver o do Matt, porra Então adios Ah, na próxima que tu pensar em cortar meu dog no meio Eu vou te massacrar todinho Não, patrão Fica de boa na paz Mano Eu não tenho nem pra falar, velho Valeu por jogar, seu delícia Eu que agradeço Acabou Que pena que acabou Isso foi muito bom Isso foi muito bom Mano Que mod Espetacular, velho Sem mais, velho Sem mais Esse mod aqui é Eu não sei nem o que falar Foda-se, vambora, velho Bom, senhoras e senhores Esse foi então o mod do Salsicha Só que ruim Porém muito bom, tá ligado? Novamente o Reforças Esse foi o meu mod do Salsicha favorito Desde todos que eu joguei Até as atualizações Esse aqui foi o que eu mais passei mal de rir E foi um dos mais desafiadores também Quando você para pra pensar Exceto que eu massacrei tudo Porque, assim, meu cérebro não processa essa porra, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores De qualquer maneira Muito obrigado por terem insistido pra eu jogar esse mod aqui Muito obrigado mesmo Eu não sabia o que eu tava perdendo Mas agora eu sei E definitivamente eu me sinto idioto Por não ter jogado isso antes, tá ligado? Mas aqui está o vídeo Aqui está o que vocês tanto pediram Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham dado risada junto comigo E quem não conhecia Meus parabéns aí Meu maxilar tá literalmente doendo De tanto rir, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores A gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Então se vocês gostaram dessa parada Deixem essa força Deixem um like aí embaixo Pra mostrar que vocês gostaram E se inscrevam aqui no canal Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco Especialmente Já sabe, né? Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso da ajuda do Saurcich Aí pra fazer o mod De Garversus Gabs Butch Bad Tá ligado? A gente se vê na próxima Um beijo Valeu, falou É nóis E parabéns mais uma vez aí Pra equipe que fez esse mod Vocês são fodas pra caralho Espero ver mais trabalho de vocês Tá bom? Falou? É nóis Tchau Tchau Tchau